Jogando comigo, arraindo sua roupa Eu estou aqui, não aguento nada, brinca por favor Quando eu sei que nada nos separe, veste um pouco De você comigo, não suporta Nada com o mundo, sou triste com você Volta de saudade, vou te procurar no mundo inteiro E se alguém usar dizer que não te amei Sai da praia, vai pra nãoates, meu amor tão verdadeiro Não deixei que nada nos separe, veste um pouco Mas se você tem ouvido, não vou suportar Nada no mundo soube de você Losta de poder, eu não vou suportar E se alguém gostar de dizer que não te amei Saiba que a festa não nascer, amor, você também A inovação eu vou procurar por ti A inovação eu vou procurar por ti Nossa salvação chora na frente Quando te encontrar, sempre tudo vai mudar Nosso amor, nós vamos perfeitar Nada no mundo soube de você Losta de poder, eu não vou suportar E se alguém gostar de dizer que não te amei Saiba que a festa não nascer, amor, você também A inovação eu vou procurar por ti Losta de poder, eu não vou suportar E se alguém gostar de dizer que não te amei Saiba que a festa não nascer, amor, você também Sucesso, meu irmão, uma amostra baseada Gente, olha só Pra mim, é sim um presente de Deus Eu nunca imaginei estar aqui no palco Com essa maravilha de pessoa Essa mulher guerreira Essa mulher Obrigada Que parece tudo de bom Que representa o nosso forró Desde sempre, viu? Quero mais uma salva de palmas para a reunião Boa noite, boa noite, boa noite Boa noite, boa noite, boa noite Boa noite, boa noite, boa noite Boa noite, boa noite A gente vai repetir Boa noite, boa noite